Bom, querido presbítero Ademirinho, para nós foi um prazer muito grande a sua presença na nossa igreja aqui em Cabo Frio, especialmente no Peró. E nesse tempo que você comemora 80 anos de idade, nós queremos agradecer muito a Deus pela sua vida, pelo que o Senhor representou e representa para a nossa igreja. Que Deus possa abençoá-lo ricamente. Nós queremos deixar uma mensagem do Salmo 121, que realmente nos traz uma mensagem falando das promessas que o Senhor tem e Ele cumpre com as promessas de nos guardar e de nos proteger até o fim. E que Deus abençoe realmente muito a família do Senhor e a sua vida, em nome de Jesus. Fique com o nosso abraço, com o abraço da Igreja Primiteriana de Cabo Frio. Deus abençoe.